Estamos aqui com o presidente do Clube Atlético Patrocínio, Rinaldo Luque. Rinaldo, duelo de líderes do campeonato da Série D do Brasileiro. Eu cato e mais do que nunca preciso do apoio da torcida. Verdade, né? Jogo grande, né? Jogo do primeiro colocado contra o segundo. Contamos com o apoio da torcida, né? Mais do que nunca. Domingo passado tivemos um ótimo número de torcedores, agradeço a quem estiveram lá. E peço mais uma vez que eles fazem presente, domingo, preço único de novo. Pedro Álvares do Nascimento, 11 horas da manhã. Contamos com a presença de todos, porque é um jogo muito importante para nós, para a nossa classificação e ser lá de vez a primeira colocação do grupo. Valor dos convites e onde comprar? É 20 reais, preço único. Está à venda aqui no Sacolão da Economia, posto econômico. Com a denga ali na porta do Banco do Brasil, posto econômico, lanchonete mineira, Total Esportes. Esses são os pontos de venda que você pode adquirir o seu ingresso. E na República também, lá no escritório do Capo, também é vendido o ingresso. E na República também, lá no escritório do Brasil, posto econômico,